Olá, DuraMigos! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, abordaremos personagens que deixaram uma marca inesquecível em suas respectivas narrativas. Os personagens marcantes desempenham um papel fundamental na experiência narrativa, seja em filmes, séries, livros ou doramas. São eles que dão vida às histórias, cativam audiências e deixam uma impressão duradoura na memória do público. Dotados de características distintas, profundidade emocional e trajetórias envolventes, esses personagens transcendem as páginas ou telas, tornando-se ícones culturais e fontes de inspiração. A marca de um personagem memorável vai além de sua mera existência na trama. Envolve a habilidade do roteirista em criar nuances psicológicas, conflitos internos e evolução ao longo da narrativa. Seja um herói destemido, um anti-herói complexo ou um coadjuvante carismático, a autenticidade e a empatia geradas por esses personagens são fundamentais para o sucesso de qualquer obra. Ao explorar as nuances e nuances dos personagens marcantes, somos convidados a mergulhar nas complexidades humanas, confrontar dilemas morais e, por vezes, encontrar reflexões de nossa própria jornada na deles. Esses personagens transcendem as barreiras culturais e linguísticas, conectando-se com audiências globais e deixando uma marca indelével na tapeçaria da cultura popular. Este é um tributo aos personagens que permanecem eternamente gravados em nossos corações e mentes, pois são eles que transformam simples narrativas em experiências inesquecíveis. Neste universo vasto e diversificado da criação artística, são os personagens marcantes que iluminam, desafiam e inspiram, perpetuando-se como testemunhas da magia intrínseca à narrativa humana. Aqui estão dez personagens masculinos marcantes de doramas, cada um contribuindo de maneira única para suas respectivas histórias. E o Sijen Descendants of the Sun? Capitão das Forças Especiais com coragem excepcional, senso de humor e dedicação ao dever. Seu relacionamento romântico com a médica Ken Mo-in é um dos pontos centrais do drama. Poxa Herói e Taewon Klaas Interpretado por Poxin Al-Joon, Poxa Herói é um personagem determinado a buscar justiça e alcançar seus objetivos após enfrentar adversidades. Sua jornada é marcada por determinação e crescimento pessoal. Huan Tae Kyung, You'll be beautiful Jane Joon So interpreta Huan Tae Kyung, um talentoso músico de rock com uma personalidade inicialmente fria. Sua transformação gradual e suas interações românticas são pontos centrais da trama. Kim Shin Goblin Gong Yoo interpreta Kim Shin, o Goblin imortal, cuja jornada envolve expiação de pecados e encontrar o significado da vida. Sua relação com a protagonista é um pilar emocional do dorama. Jane Joai Mai Zeng Interpretado por MC Wan, Jane Joai é um personagem realista que entra no mundo corporativo sem as credenciais típicas. Sua jornada destaca os desafios e aprendizados enfrentados pelos jovens profissionais. Jishang Yuki Hila Jishang Yuki desempenha o papel de Sinhao Yun-Hil, um mensageiro habilidoso e misterioso conhecido como Hin-La. Sua performance dinâmica é um destaque no dorama de ação e romance. Jishang Yuki Hila Child Woo Ma Intradermica Is Gangnam Beauty Astro, ou Child Will, interpreta um estudante universitário popular e atraente. Sua presença destaca questões de padrões de beleza e confiança em uma intradermica Is Gangnam Beauty. Lee Young Jae Fow House Lee Young Jae Fow House Lee Young Jae Fow House Lee Young Jae Interpretado por B Wayne é um ator famoso que se envolve em uma situação peculiar ao compartilhar uma casa com a protagonista. Seu carisma e evolução emocional são aspectos marcantes da trama. Doming June, My Love, Femme, The Star Interpretado por Kem So Hyun, Doming June é um alienígena imortal que vive na Terra há séculos. Sua jornada é centrada em seu relacionamento com uma famosa atriz, destacando seu isolamento emocional e suas habilidades especiais. Gujumpiu, Boys Over Flowers Interpretado por Nguyen Minho, Gujumpiu é o líder do F4, um grupo de estudantes ricos e populares. Inicialmente arrogante, ele passa por uma transformação ao longo do drama, revelando uma vulnerabilidade e profundidade emocional que o tornam inesquecível. Se o conteúdo do vídeo foi do seu agrado, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like. Um beijo e até o próximo vídeo. Ano um beijo e até o próximo vídeo.